Jornal TVM Boa noite. Na edição de hoje do Jornal TVM, você vai ver Acidentes entre carro e moto deixam feridos em Matão Homem de 50 anos vai parar na cadeia Após curto em loja no centro em Matão Acidentes envolvendo carro e moto deixam ferido Nas últimas horas também em Matão E na região, hein? Uma notícia que chega Motoristas estão sendo multados Por filmarem acidente enquanto dirigem Daqui a pouco a gente conversa sobre isso E vamos mostrar também os acidentes Das últimas horas Já, já, direto da redação Matonense volta aos treinos Após classificação dramática Para a segunda fase do Paulista O acesso é a próxima meta da SEMA E você vai ver ainda Oportunidade de qualificação profissional Instituto Federal de Matão Oferece vagas remanescentes Para cursos superiores Gratuitos O Jornal TVM já está no ar Música Música O Jornal TVM já está no ar Música O Jornal TVM já está no ar Música Música O Jornal TVM já está no ar Música 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 Se tem Páscoa Tem loja Cacau Show do Bosque Estacionamento próprio E toda a comodidade Para melhor atender Opções de presentes A partir de R$ 11,90 Nas compras acima de R$ 80 Concorra um ovo de 7 kg Rua Otoni Correia Esquina com a Avenida São Paulo Nono Filca Nova Dobrada Rodeio Show Vinte e três a vinte e cinco de março Dia vinte e três em comemoração aos cinquenta e oito anos de dobrada Bruno e Barreto Ela me fez sofrerá Em grana dois litros de leite Dia vinte e quatro Gustavo Melhoro Dia vinte e cinco Israel e Routo Garanto seu ingresso antecipado Em dobrada Supermercado Rossi e Lê Marques Em Santa Ernestina Cláudia Modas Em Taquaritinga Original Country Em Matão Emporio Country Carol Modas Vendas online Guicheweb.com.br Patrocínio Anderson Multimarcas Realização Companhia RR de Rodeios Apoio Prefeitura Municipal de Dobrada Mais um evento com a marca Saudades Uma ótima noite pra você Começando mais uma edição de Jornal TVM nesta terça-feira, vinte e um de março Você acompanhando aí no canal 14.1 Muito obrigada pela sua audiência E começamos falando sobre a noite de ontem, segunda-feira Onde aconteceu mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Matão Foram apresentados e votados vários requerimentos Solicitando informações ao Executivo Municipal E também indicações solicitando melhorias para o município A vereadora Ana Mondini falou com nossa reportagem sobre as proposituras por ela apresentadas E na sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira A vereadora Ana Mondini reiterou indicação à Secretaria de Educação e Cultura Para que contrate professores das disciplinas de Matemática, Ciências, Filosofia e Inglês Para atender os alunos das escolas, professor Antônio Carlos Monsini e Helena Borsetti Tenho reclamações de vários pais que estão faltando Professores de Matemática, de Ciências e de outras matérias como Inglês na escola E nós já estamos aí terminando o mês de março Então está ficando muito difícil para os pais que têm as crianças que vão para o colegial o ano que vem E eu já fiz uma ligação para o secretário, já fiz uma indicação para o prefeito Estou reiterando nova indicação Então precisa tomar uma atitude que essas crianças já perderam com a pandemia Agora com o ano letivo Normal as crianças não podem perder E fiz também outra indicação Que para a contratação de um psicólogo Vários, não um só Para o centrinho Por quê? A demanda lá, a fila de espera está grande Segundo a diretora de quem eu recebi a informação Por quê? Não tem psicólogos para avaliação Então está tendo uma fila de espera E nós estamos vendo aí um aumento nos quadros de criança que supostamente esteja com autismo Precisa fazer-se um diagnóstico Precisa-se fazer um acompanhamento Então o que está acontecendo? Está faltando funcionário Está faltando profissional na rede Que precisa ser contratado Vereadora, a senhora também preocupada Pediu ao setor de vetores a detetização das escolas do município Isso, limpeza, detetização nas escolas do município Recebi várias reclamações de pais, também funcionários que está tendo aranhas, baratas, formigas Dentro das escolas e creches do município Para que seja feita a limpeza e detetização nessas escolas Fiz também uma outra indicação para São Lourenço do Turvo Porque o São Lourenço do Turvo está inviável andar de carro Tem ruas lá que não dá mais recap Venho pedindo isso, reiterando esses pedidos Desde o governo anterior Aí nós já estamos entrando para o terceiro ano deste governo E eu a pedindo também Tem ruas lá que tem que ser feita recap E ruas que dá a operação tapa-buracos Não podemos esquecer de São Lourenço Como eu digo sempre aqui Fica 27 quilômetros de Matão E eles precisam de uma atenção maior Também falando em tapa-buracos Pediu aqui para a cidade, para o município No quarto centenário, na Vila Santa Cruz e também na Vila Buscard Isso, andei também nesses bairros Passei nesses bairros Tem ruas que mal dá para você trafegar com o carro A gente vê que tem ruas que foi feito o recap Mas as que estão nas colaterais tem buracos Então precisa ser feito Ou tapa-buracos e tem ruas e matão também Que exige que seja feito o recap Vou falar um bairro que eu não citei hoje Que eu citei em uma outra sessão Que é a Rua 5 do Jardim Popular A Rua 5 está horrorosa Os moradores daquela rua já não conseguem mais andar ali Então estou pedindo novamente Reiterando o pedido novamente Para que seja feito o recap Ou tapa-buracos nessas ruas e bairros E continua a nebulização veicular Para combater o mosquito Aedes aegypti Amanhã, quarta-feira, estarão no Azulville Na quinta-feira, será a vez do Parque Imperador E depois, no domingo, dia 26 Estarão passando no centro A nebulização acontece a partir das 5 horas da tarde Todos contra o mosquito Pequenas ações fazem a diferença Após classificação dramática Para a segunda fase da série A3 do Campeonato Paulista A matuanense voltou aos treinos nesta terça-feira O elenco ganhou um dia de folga E agora o objetivo do grupo é um só A série A2 do Paulista Bem, acompanhamos aí uma oração Que foi a forma como a matuanense Todo o elenco e a comissão técnica Resolveu comemorar nessa classificação Para a próxima fase do Campeonato da A3 Paulista Estou aqui com o Jefferson Que tem entrado nos jogos, né? Terceiro jogo E esse jogo era um jogo de vida ou morte, né Jefferson? É Contra o São Bernardo Verdade, né? Prazer estar falando com vocês Jogo importante, jogo da classificação A gente sabia o quanto ia ser difícil lá em São Bernardo, né? Mas fizemos o nosso papel Que combinou também com outros resultados que coincidiram E consequentemente veio a classificação Agora Jefferson Nasceram os dias que antecederam a esse jogo Importante, uma semana na viagem, né? Vocês sabiam do tamanho da missão, né? É uma responsabilidade grande, né? Na verdade a gente está treinando desde o dia 27 de outubro Então já tem o quê? Quase cinco meses aí, né? De pré-temporada e competição E tínhamos que fazer o nosso papel E depois ver o que aconteceu nos outros resultados Então a gente foi bem consciente do que fazer dentro de campo, né? Tudo que aquilo que o professor Luiz Carlos Martins pediu A gente desempenhou E com a graça de Deus conquistamos aquilo que a gente tinha proposto Jefferson, o jogo matonense em São Bernardo Terminou no horário correto, né? Só que o bandeirante de Bireguia teve um acréscimo de dez minutos lá, né? E deu pra ouvir quem estava acompanhando a transmissão Da festa que vocês fizeram no vestiário, né? Como é que são esses minutos aí? Foi um momento tenso, né? Até porque quando acabou a partida, eu acho que faltava dois ou três minutos lá ainda Então através dos celulares ali na beira do campo A gente ficou acompanhando, né? Aquela reta final ali E o empate do bandeirante do capivariano Juntamente com a nossa vitória, óbvio Combinou com a classificação Agora é um outro campeonato, né? Já focar essa semana diante do jogo do Marília Vocês nunca torceram tanto, né? Para o capivariano como dessa vez É verdade, mas São momentos tensos, né? Que o futebol proporciona Mas nada adiantaria se a gente não fizesse a nossa parte também Foi como eu falei Fizemos E agora é já pensar nessa próxima fase Bom, uma semana de folga, né? Entre um jogo e outro Acho que dá para acertar os detalhes, né? Treinar com mais tranquilidade É um novo campeonato Uma nova competição, né? Quatro equipes aí buscando duas vagas nas semifinais Vamos aí escutar tudo o que o professor Luiz Carlos Martins Tem para passar durante a semana Para a gente poder fazer o nosso papel dentro de casa E estrear bem com os três pontos É bom estrear, então Obrigado Bem, agora conversar com o técnico Luiz Carlos Martins, né? Voltando aí Dessa classificação Novos planos Um outro planejamento E falar um pouco daquele sufoco que foi, né? Luiz Carlos Nós fizemos a nossa parte Mas dependia do outro resultado E ele só veio depois que terminou o jogo Da Matonense E contra São Bernardo, né? É, em primeiro lugar, graças a Deus, né? O esforço de todos É... Uma batalha muito Muito grande Difícil Mesmo porque nós tínhamos que ter o resultado positivo E depender de alguns resultados Nós conversamos a semana toda Que tudo poderia acontecer Nós teríamos que fazer a nossa parte Tentar vencer o jogo E... E deixar na mão de Deus Vamos dizer assim, né? Eu acho que... Foi bom em todo sentido O grupo estava querendo Estava com vontade Eu praticamente estou aqui há 30, 40 dias com esse grupo Conhecendo um pouco melhor a qualidade de cada um O estilo de cada um A velocidade A impulsão A personalidade Então você vai conhecendo o grupo E graças a Deus deu tudo certo Aquilo que nós queríamos Mas que nós fizemos um bom jogo A partir do momento que nós entramos no segundo tempo Sofremos um pênalti Que foi pênalti A realidade foi pênalti O time se abateu um pouquinho Quis se perder Mas passamos tranquilidade Para continuar da mesma forma Assimilou bem O time deles queria o resultado Até para permanecer em uma posição melhor Foi um jogo duro Jogo difícil Mas nós saímos na transição rápida Na hora certa E graças a Deus conseguimos a vitória E os resultados bateram Foi bom para todo mundo Que conseguimos a nossa classificação Quer dizer, o jogo da Matonês Terminou um pouco antes, né? Do jogo entre o Bandeirante Birigui E também o Capivariano, né? Um momento tenso Esse esperar o resultado E torcer para o Bandeirante Não fazer um gol, né? É verdade Eu tinha conversado com o grupo Que assim, graças a Deus Graças a Deus A última vez que eu classifiquei Em oitavo lugar Foi com o S de Itapos Na Série C Que graças a Deus Depois nós conseguimos até ser campeão Pela Série C Nos últimos anos aí Sempre a gente vem classificando Graças a Deus Vem classificando entre De quarta a primeiro Então sofremos menos, né? E essa sofremos um pouquinho mais Porque foi nos minutos finais Como você falou Nós vencemos Mas dependia de algum outro resultado Mas Graças a Deus Deu tudo certo Bom Parte do planejamento Que você havia conversado Com o Gale, né? Que era ficar longe do rebaixamento E classificar Se possível classificar Classificou Agora Qual que é a próxima etapa? O que vocês conversaram? É Quando eu vim pra cá Como que eu falei Eu estava no Oeste Graças a Deus Nós fomos bastante felizes O ano passado Subimos o time Recebi um convite do Gale Eu na realidade Eu ia ficar uns dois meses Em casa descansando um pouco Eu venho trabalhando Praticamente seis anos direto Sem parar Eu tenho uma gratidão muito grande Pelo Gale Pela cidade Pela nossa torcida Que eu já estive aqui duas vezes Fomos bastante felizes Conseguimos dois acessos Então eu resolvi Assumir o desafio E eu tinha duas metas Que nós conversamos Era não deixar Rebaixar E tentar a classificação As duas metas foram conseguidas Graças a Deus Agora nasceu mais uma meta Pra tentar subir Esse é o pensamento nosso Quer dizer O elenco não mudou É o mesmo, né? A gente percebe que no jogo Você está mexendo com muitas peças, né? Vai essa Vai ser essa tônica também Agora da segunda fase? É porque quando você chega Você pega um grupo montado Você tem que ir conhecendo A característica do jogador Personalidade Forma de jogar Alguns jogadores Vão se condicionando mais Vão pegando o ritmo de jogo Vão assimilando aquilo Que o treinador gosta Dendo a característica Eu não gosto de jogar Só no esquema Então depende muito do jogo Do momento da partida E eles já estão adaptados Nós temos três Posicionamento bem diferente Pra se jogar Depende muito O que o adversário Está te oferecendo E dentro das nossas características Eu vou procurando Tirar proveito Tem assimilado bem Com exceção aí De um jogo Que nós acabamos Não fez um bom jogo Contra o Capivariano Mas é mais jogo O time jogou bem Criou oportunidade Tomamos gol bobo Vamos dizer assim, né? Último minuto É, o último minuto Mas a equipe Não vinha jogando mal Já vinha assimilando É que vinha num momento Difícil Porque estava naquela zona De rebaixamento Psicologicamente O time abate muito Mas o pessoal Está assimilando Está crescendo bem Espero que cresça Na hora certa Que legal estrear Na nova fase Dentro de casa Contra o Marília, né? É bom Sempre jogar em casa É bom, né? Espero que o nosso Torcedor compareça Entenda o momento Do clube O apoio é fundamental, né? E vai ter determinação Vontade de jogar Vontade de ganhar Isso não vai faltar Se Deus quiser O Hospital Carlos Fernando Malzoni Informa quatro nascimentos Nas últimas 24 horas E de acordo com o Instituto Climatempo A quarta-feira em Matão Será de sol E aumento de nuvens Pancadas de chuva No período da tarde E da noite A umidade relativa do ar Fica entre 42 e 93% Nos termômetros A temperatura mínima Marca 20 E a máxima 31 graus Na região Sol com aumento de nuvens Com pancadas de chuva Em Tabatinga A mínima de 24 E a máxima de 34 graus Em Monte Alto A mínima de 20 E a máxima de 31 graus E em Nova Europa Com a mínima de 18 E a máxima de 31 graus E daqui a pouco Em Matão Homem de 50 anos É preso após furto em loja E uma academia É alvo de ladrões E ainda nessa edição Você vai ver Acidentes entre carro e moto Deixam feridos Em instantes Tem coisas na vida Que não dá pra viver sem Muitas delas só dependem Das nossas escolhas Quando você nos escolhe Ficamos ao seu lado na vida Conectamos você Ao que existe de melhor na medicina Tecnologia Diálogo Ciência Paixão H-Saúde Não dá pra viver sem H-Saúde Cuida bem Cuida mais Você adora Todo mundo adora É de dar água na boca Você sabe de quem eu estou falando É lógico Restaurante Lanchonete Lopes Almoço todo dia A partir das 11 horas Você tem que aproveitar Variedade de saladas Salgados e bebidas Ambiente amplo E super agradável Almoço todos os dias A partir das 11 horas Restaurante Lanchonete Lopes Rua Rui Barbosa No centro de Matão Disque Marmitex 3384-5099 Agora eu quero falar com você Que busca Qualidade Desempenho Segurança E modernidade Tô falando pra você Que quer adquirir Este novo Onix Aqui ó Baixíssima quilometragem A central de multimídia Desse carro Olha só que coisa mais linda Que você encontra Neste Onix LTZ 1.0 Turbo Quatro airbags Automático Piloto automático Tem um alto desempenho Sem abrir mão da economia É um carro super econômico Isso é o que você encontra Neste Onix 1.0 LTZ Turbo Ficou interessado? Entre em contato com o WhatsApp Que tá aparecendo aí na sua tela E adquira hoje mesmo Este carro sensacional Pra você E sua família E já estamos de volta com o momento Que é reservado com muito carinho Para sua participação Abraços hoje Para a Luciana Lucantônio Do Paraíso 1 Que está sempre na audiência Do Jornal TVM Na sequência O filho Vinícius Aliás Ele aniversariou Semana passada E recebe os parabéns De toda a família Para finalizar Tem as filhas da Luciana Também A Verônica E a pequena Graziele Olha só o sorriso Beijos família Participem mais vezes Ok? Você que ainda não participou Tá esperando o que? Aproveite É neste número Que está aparecendo Abaixo na tela E a escola estadual José Inocêncio da Costa Realizou uma cerimônia De aniversário De 112 anos De fundação Uma cápsula do tempo Foi instalada No pátio Do antigo grupão Como forma de preparação Para a comemoração Dos 120 anos Que deverá ocorrer Em 2031 Pensamos aqui No pátio Da escola estadual José Inocêncio da Costa Ou para quem É mais antigo Aqui em Matão O grupão José Inocêncio da Costa Estou aqui com a Eliane Que é a coordenadora pedagógica E também com o vice-diretor Que é o Márcio Torres Para falar Nesse mês de março Que é um mês dedicado A comemoração Do aniversário de fundação Aqui da escola Que é Uma referência Aqui em Matão Não é Eliane? Isso Nós fizemos uma comemoração Inclusive Fizemos o assentamento Da cápsula do tempo Com as cartinhas Que os alunos Vão abrir Daqui 8 anos Em 2031 Então Já é o começo Aí das comemorações Dos 120 anos Da escola Esse ano A escola faz 112 Estivemos parados Por conta da pandemia Não tínhamos comemorações Agora esse ano Resolvemos retornar Com a comemoração Do aniversário Da escola Agora Eliane Essa escola É tradicionalíssima Em Matão Acho que a maioria Dos estudantes De 30, 40, 50 anos Estudou aqui nessa escola Sim Nós tivemos aqui Nós tivemos aqui a visita Do seu Luiz Chiusini Que estudou aqui Salvo engano Nos idos de 1950 Inclusive ele descerrou A foto do nosso patrono Do seu José Inocencio da Costa Que foi desenhada pelo Renan Um artista aqui da nossa cidade Fez para nós aí E tivemos a visita Do nosso dirigente Também Seu Paulo Pereira Esteve aí Eu gostaria de agradecer Esteves Agradecer Os professores Da escola Manzini Que trouxeram O coral Vozes do Luizinho E o canto da Rosa O professor João E a professora Eliane Agradecer A Secretaria da Educação Por ter disponibilizado Também Esse pessoal Da educação municipal Para trazer esse coral Para nós Márcia Há uma escola Que a maioria De quem é matonense Conhece ela E acho que a maioria Também passou por ela E o que significa Para você Ser o vice-diretor De uma instituição Como essa Isso é gratificante E aqui a gente vê Do pessoal que passou Muitas pessoas Vêm até aqui Pedir As informações Que eles estudaram Aqui Por conta de aposentadoria E tudo mais Então tem A gente está sempre Revendo os livros Tem em 1960 70 Muita gente Já passou por aqui Então é É uma honra Para a gente Fazer parte Da história Dessa escola E com professores Vivos ainda Que já lecionaram Aqui Sim Com certeza Agora na época Da pandemia Teve uma professora Que foi internada E o aluno dela Tratou dela Ficou famosa Essa história Então é gratificante É gratificante Estar aqui Participando Dessa comemoração Mês de março Então é festa Aqui Mês de março É festa A cápsula do tempo Veio aí o coral Algumas pessoas Que já estudaram Aqui Vieram aqui Foi muito Está sendo muito bom Essa participação E os alunos Também estão incorporando O espírito de festa Sim Participando Vendo a importância Dessa escola Porque muitos deles Como aqui O centro da cidade Já não tem quase aluno Então eles vêm de todas As regiões da cidade Inclusive da área rural Então está sendo importante Para eles conhecerem Um pouco dessa história Muitos não conhecem Novos Não conhecem nem O que foi A importância Dessa escola Aqui para a cidade Um assunto legal Que é a transformação Do espaço urbano De Matão Não há mais hoje Crianças e estudantes Do centro da cidade Que estudam aqui na escola Mas só que a escola Permanece aqui Tal qual O projeto original dela Sim Essa é a importância Como eu disse Eles muito novos Eles nem sabem Da importância disso aqui Então No acolhimento Do ano Teve um depoimento De vários alunos Que passaram por aqui Em várias etapas Mostrando onde eles estão hoje Então é muito importante Para eles entenderem A importância Dessa estrutura aqui Para a cidade O começo da cidade Foi aqui Bom, Eliane Então mês de março É de festa Estamos vendo aqui A fachada da escola Intacta No seu projeto Arquitetônico original Só mudaram as cores Porque ela foi passando Por reformas Mas de pintura A estrutura É a mesma De 1911 Quando ela foi fundada Sim, é a mesma Inclusive Durante essas comemorações Nós tivemos aqui O professor Paulo Açaiante Veio dar uma palestra E ele contando E ele apontava Para todos os lugares Onde ele tinha vivido Determinadas coisas Aqui dentro da escola A escola está intacta Quem estudou aqui Quem tiver alguma curiosidade Pode vir A escola está de braços abertos Esperando a população Para matar a saudade Isso, para matar a saudade É só avisar a gente Com antecedência Para que a gente se organize Para recebê-los também Então, Marcio Quem quiser matar a saudade Pode vir aqui A qualquer momento A qualquer momento Já teve uma turma Há uns 3 ou 4 anos atrás Não falha a memória Que pediu O diretor veio aqui É o sábado, abril Para eles aqui Para eles matarem a saudade Que se reuniu A turma que tinha estudado Aqui há muito tempo Então, isso é A escola está de braços abertos Está de portas abertas É só marcar com antecedência Para a gente poder se organizar E estamos aqui Um ponto turístico, educacional e cultural Com certeza Com certeza Casal fica ferido Após o acidente Envolvendo moto E uma caminhonete O SAMU Socorreu as vítimas Que foram encaminhadas Ao hospital de Matão Veja na reportagem O acidente aconteceu Na manhã desta terça-feira Na avenida Francisco Mastropietro No cruzamento Na rotatória Com a avenida Antônio da Silva Coelho Próximo ao bairro Primavera A rotatória de acesso A escola Caju O acidente envolveu Uma caminhonete Fiat Toro E uma moto Duas vítimas Ficaram feridas Foram socorridas Pelo SAMU E encaminhadas Ao hospital Carlos Fernando Malzoni Na caminhonete As marcas O local do impacto Mostra que a batida Foi forte A porta Totalmente danificada Vidro quebrado E marcas de sangue Na coluna Da caminhonete O casal que estava na moto Trafegava pela avenida Francisco Mastropietro Sentido bairro Primavera Bairro Popular A caminhonete Trafegava pela avenida Antônio da Silva Coelho No sentido Parque Novo Mundo No cruzamento A colisão aconteceu O SAMU Chegou minutos depois Do acidente E socorreu As duas vítimas O primeiro a ser socorrido Foi o homem Que apresentava Ferimentos na face E sangrava bastante Após ele ser embarcado Na viatura Foi a vez Do socorro A mulher Que também estava ferida E com fortes dores Em uma das pernas Após ser imobilizada Como mando protocolo A mulher foi embarcada Na viatura do SAMU Após as vítimas Serem estabilizadas Foram encaminhadas Ao hospital Carlos Fernando Malzoni A polícia militar Esteve no local Do acidente E registrou a ocorrência Apesar da violência Do impacto Ninguém se feriu Com gravidade A motorista Da caminhonete Nada sofreu E o posto de atendimento Ao trabalhador Está com muitas vagas Disponíveis Veja agora Algumas delas Há vagas para Ajudante de motorista Auxiliar de açougueiro Assistente de vendas Auxiliar de serviços gerais Auxiliar de limpeza Feminino Costureira Farmacêutico Faxineira Temporário Jardineiro Mecânico de carretas Motorista carreteiro externo Televendas Tratorista de manutenção Patrimonial CNHB Vendedor externo E vendedor interno Varejo O PAT Fica na sede Do Poupa Tempo Na rua Rui Barbosa 825 Centro Telefone 3382 6550 No próximo bloco Tem oportunidade De qualificação profissional Para cursos superiores Gratuitos E você vai ver ainda Em Matão Homem de 50 anos É preso após furto Em loja E uma academia É alvo de ladrões É já já Modele planejados Desde 2002 Planejando e contribuindo Para a melhor organização Do seu projeto Móveis planejados Para atender Sua necessidade De espaço Com qualidade E sofisticação Avenida Lagoas 1298 Portal Terra da Saudade O conjunto poliesportivo Está ficando de cara nova A prefeitura instalou Um novo parque infantil Próximo do lago A pista de skate Foi restaurada E as quadras De múltiplo uso E os ginásios Serão reformados A piscina olímpica Será restaurada E uma nova construída Investimentos Que geram lazer E qualidade de vida Para a população Prefeitura de Matão Trabalho Orgulho E desenvolvimento Ao adquirir o Hiper Saúde Você ajuda o Hospital de Amor Cedendo direito de resgate Seu sonho agora Pode virar realidade O Hiper Saúde Está sorteando Uma casa mobiliada Com um carro na garagem É isso mesmo Uma casa mobiliada Com um HB20 na garagem Tem mais No primeiro sorteio Dez mil No segundo Vinte mil No terceiro Quarenta mil No Hiper Giro Seixanta prêmios De dois mil reais Serão sessenta Ganhadores De dois mil cada E no quarto Sorteio Uma casa mobiliada Com um HB20 na garagem Hiper Saúde Ajude e concorra Programa Câmara na TV Toda quinta Às nove e quarenta e cinco Da noite Aqui Na TVM Não perca E já estamos de volta Com o Jornal TVM E Matão deu início A aplicação da vacina Bivalente Em grávidas E puérporas Que tenham tido filhos Até quarenta e cinco dias A nova fase Acontece desde o mês passado E contempla idosos Com mais de sessenta anos E pacientes imunocomprometidos Com mais de doze anos Que completaram O esquema básico Ou que já receberam Uma ou duas doses De reforço A vacinação Está disponível Entre segunda E sexta-feira Em todas as unidades De saúde do município Além do distrito De São Lourenço do Turvo E realizada Mediante agendamento E o assunto agora É oportunidade de estudo O Instituto Federal de Matão Está com inscrições abertas Para o preenchimento De vagas remanescentes Para três cursos superiores Os cursos são gratuitos E os estudantes de baixa renda Ganham ajuda de custo Estamos aqui no Instituto Federal de Matão Para falar sobre as vagas Remanescentes Para três cursos E para falar sobre eles Estou aqui com o Claudemir Mariotti Júnior Que é o diretor Aqui da unidade de Matão Eu queria que você falasse um pouco Dessas vagas A quem se destinam E falar um pouco também Júnior De cada curso O que eles oferecem Pois teve Isso mesmo Nós temos uma grande oportunidade Aqui para o Instituto Federal Do Campo de Matão Que sobraram algumas vagas Do processo seletivo Que a gente faz Pelo SISU Pela nota do Enem Então nós temos vagas Vão ser cada reserva A priori Mas vão ter vagas disponibilizadas Para os cursos De engenharia de alimentos Engenharia de energias inováveis Licenciatura em química Os três cursos são noturnos E as inscrições vão até O dia 22 do 3 A próxima quarta-feira Então a gente fez O edital com um prazo bem curto Porque as aulas começam hoje Então a ideia é que os alunos Que vão ingressar nesse edital De vagas emanescentes Não percam muitos dias de aula Então tem que correr Para garantir a vaga Isso Essa que é a ideia O formulário de inscrição Está no nosso site Que é o mto.ifsp.edu.br E agora nessa primeira inscrição É só necessário informar As informações básicas De nome E os documentos De identificação pessoal Os documentos Para entregar mesmo Para fazer a matrícula Vai ser num segundo momento Que aí os candidatos Que forem selecionados Nesse processo simplificado Vão ser chamados Pela instituição Para trazer esses documentos aqui Legal Falar um pouco agora então Júnior De cada curso Engenharia de alimentos A engenharia de alimentos Ela prepara um profissional Para gerenciar os processos Da indústria de alimentos Como a gente tem várias indústrias Da área aqui na cidade Na região É muito oportuno A gente tem um grande índice Dos nossos alunos Que se formam E conseguem empregos Nas grandes indústrias De alimentos Que fazem Desde processos alimentícios Como a indústria Suco alcooleira A indústria De suco de laranja Então é para trabalhar Nessa área A ideia é que esse curso Tenha sido formatado Para atender demandas Local e regional Exatamente Essa inclusive é uma das funções Do Instituto Federal É atuar em consonância Com o APL Que é o Arranjo Produtivo Local A ideia é que a gente tenha Profissionais formados aqui Que atendam A dinâmica econômica da região E estão sobrando vagas De emprego Exato Em áreas qualificadas Esse é o grande problema Sobram vagas Mas essas vagas São para quem tem a qualificação E muito pouca gente Está tendo a qualificação Que a indústria exige Então essa é uma grande oportunidade Vagas que sobraram Em alguns casos Não é preciso nem ter prestado o Enem Só com o ensino médio completo É possível entrar Nos nossos cursos de graduação Aí você faz uma análise Do histórico escolar Isso Exatamente São duas formas de ingresso Se a pessoa prestou o Enem Nos últimos três anos Em 2020 21 ou 22 Ela vai usar a nota dela do Enem Mas se você não prestou o Enem Também É possível participar do processo Só que a gente vai Priorizar os anos Que prestaram o Enem Quem não prestou Quem sobrando Isso Para quem não prestou Nem também pode fazer a inscrição Basta trazer Basta ter completado o ensino médio E aí a nota dele Vai ser considerada Pelo histórico do ensino médio Do candidato Falamos em engenharia de alimentos Também tem aqui Curso de engenharia De energia renovável Exatamente Esse é um curso Muito em voga As energias renováveis São energias de fonte Limpa de energia Então basicamente A gente está falando De biocombustíveis Etanol Muita gente não sabe Mas o etanol É um combustível renovável As pessoas confundem Porque ele é vendido Junto com a gasolina Energia eólica Energia fotovoltaica Todas essas fontes De energia renovável São trabalhadas nesse curso E a gente não precisa nem falar Que esse é um curso De grande futuro Muito promissor Para o nosso país E para o mundo inteiro Uma vez que a gente está Enfrentando uma crise Tanto de energia Como climática E por isso a gente tem Que mudar as fontes De energia do nosso planeta Não é nem para o futuro Muito distante não Já é quase para o presente Exatamente Na Europa já tem cidades Que é proibido A partir de 2025 O tráfico de veículos Que não sejam elétricos No Brasil a gente teve Uma expansão gigantesca De placas fotovoltaicas Nos últimos anos Que é um setor Inclusive que está Demandando mão de obra Que não tem Porque pouca gente É qualificada tecnicamente Nessa área Enfim É uma área do futuro Mas esse futuro já chegou Tem também o curso Em licenciatura em química Exatamente O curso de licenciatura em química Ele é voltado para a formação De docentes na área em química Mas não só isso Além de se formar Como professor para dar aula Tanto em universidades Como no ensino médio Na área de química Ele também pode atuar Em laboratórios E em empresas e indústrias Na área química Lembrando Os três cursos são gratuitos Exatamente Sempre bom ressaltar Instituto Federal Nós temos mais de 90% De nossos professores Mestres e doutores Nas áreas do conhecimento Formados nas melhores Universidades do Brasil E todos os cursos São gratuitos A gente inclusive Tem programas De pagamento de bolsa E pagamento de auxílio Para quem eventualmente Precisa de um apoio maior Para continuar os estudos aqui Esse benefício ainda Por cima Exatamente A gente tem toda uma equipe Psicopedagógica Que dá o suporte Para que o aluno Possa Tanto do ponto de vista Financeiro Como do ponto de vista Econômico Educacional E psicológico Ter um suporte Para fazer o curso Da melhor forma possível Reforça então O apelo Para quem ainda não Garanteu sua vaga Que ainda há vagas aqui O Instituto Federal Está com vagas remanescentes Do processo seletivo Para o nível superior Nós temos vagas Sobrando para quem Não prestou o Enem Até Quem prestou o Enem Pode se inscrever Também vai ter uma prioridade Mas mesmo quem não Prestou o Enem Pode participar Para os nossos cursos De engenharia de alimentos Engenharia de energias renováveis Licenciatura em química Só entrar no nosso site mto.ifsp.edu.br Já está a notícia lá É só clicar no link Fazer sua inscrição É até O prazo é curto hein pessoal Até dia 22 A próxima quarta-feira Bom E agora tem as principais Informações policiais Direto da redação Olá Boa noite a todos Que acompanham o Jornal da TVM Boa noite Holanda Boa noite a você de casa Falamos direto da redação Com informações da polícia Vamos começar aqui Por um furto A estabelecimento comercial O furto aconteceu Na rua João Pessoa No centro aqui em Matão O indivíduo após furtar Ficou ali por perto né Mas as pessoas Que vigiam na loja ali Perceberam e chamaram a polícia A polícia localizou Esse ladrão Na praça central Na praça da Matriz Ele foi abordado E com eles Estavam os chamados Res furtivas Ou seja Os produtos do furto Dois óculos Ele confessou o furto Levado à delegacia Foi pra cadeia né Onde é o lugar de ladrão Furto também Academia no centro Aqui de Matão Olha Levaram um ventilador de parede Levaram alguns litros de leite Um aparelho de celular Marca iPhone Uma caixa de som Máquina de cartão Projetor A perícia foi chamada Para o local Mas a polícia Não tem Por enquanto Nenhuma informação Em relação a este furto Uma tentativa de furto Também foi registrada Aliás né Essa loja Que fica na Na João Pessoa Na galeria Já foi alvo Uma vez de furto Arrebentaram A porta de vidro Da loja Levaram vários objetos Foi alvo De uma tentativa Segunda vez E foi alvo Agora da segunda Tentativa de furto Né Os malandros Vagabundos Passam ali Tacam pedra Para quebrar o vidro Para depois Entrar na loja Né Mas esse daí Não conseguiu Quebrar não As características E a filmagem Mostrou quem era O rapaz Que foi abordado Pela polícia militar Pouco depois De tentar Quebrar o vidro Da loja Apresentaram A delegacia Ele se manteve calado Falou nada Ninguém foi preso Nesta ocorrência Eu tô rindo Pra não chorar Que tá feia a coisa Em relação a furto Né Que como tem Vagabundo na rua Né Só esperando Uma brechinha aí Acidente entre moto E carro No centro de Matão Vejam as fotos Aí tiradas Foi feio Pancada foi forte A moto colidiu Na traseira do carro Esse acidente Aconteceu Na Prudente De Moraes Próximo a Caixa Econômica Federal Aqui em Matão É O motociclista Ficou ferido Não temos informações Em relação aos Ferimentos sofridos É Nesta colisão Traseira Que aconteceu No centro de Matão Nós que já mostramos Aqui no jornal Né Um acidente grave Na avenida Mastropieta Agora mais um Acidente registrado aí Você está acompanhando Aí pelas fotos E não foi só não No quatrocentenário Também um acidente Deixou uma mulher Ferida É Suspeitava-se Até de fraturas Tal Mas quando O SAMU chegou ao local Verificou-se que não havia Fraturas Ainda bem né Ela foi socorrida Encaminhada ao hospital Carlos Fernando Malzoni É Gente É Vamos falar aqui do aumento De número de motoristas Olha Só hoje É numa cidade da região Próximo a Ribeirão Preto Teve um acidente Os motoristas Que passam pela rodovia O que fazem? Pega o celular E ó Tá Um acidente né Só hoje Em um acidente Próximo a Ribeirão Preto A polícia aplicou 24 multas E o agente de trânsito Também Então se você estiver Passando por um acidente Não caia nessa bobeira não Se a polícia estiver no local Agente de trânsito Você vai A multa é pesada Você vai perder pontos Na carteira Então Local de acidente né Pra Pra nós jornalistas Que vamos fazer a reportagem Pra polícia Pros atendentes né Pros socorristas tá Então passe tranquilo É É Não avance Hoje é um acidente Na Mastropieta O pessoal passava lá Que dá medo de ver a velocidade né Preciso respeitar a zona vermelha A gente chama zona de atendimento ali É preciso respeitar Eu recebi informação Aliás Um boletim de ocorrência Registrado pela polícia militar Na cidade de Dobrada O assunto é muito sério né É Nós não costumamos relatar aqui em nossos telejornais Tanto na TV como na rádio É casos de suicídio É É preciso tratar com muito cuidado Né Esse item Por quê? Tratamos de pessoas que estão sofrendo Muitas vezes não percebemos O boletim de ocorrência foi registrado Por quê? Um grupo de Dobrada Né Da cidade Dobrada Vizinha aqui em Matão Estariam fazendo em rede social Apologia ao suicídio Só faltava essa Foram identificados Que tipo de apologia? Comentários Incentivos Só faltava essa né Só faltava essa Todo mundo vai ser investigado agora Gente O que mais tem? O que mais tem que acontecer? Eu acho que esse crime cibernético aí Gente do céu Tem que aumentar isso Tem que punir de verdade Tem que punir de verdade O Brasil não pune Esse é o grande problema A gente vê um monte de fake news aí pela internet A gente vê um monte de mentiras Pessoas aí compartilhando mentiras E não acontece nada Ofensas Como das alunas lá Para a colega ali de 40 Porque tinha um pouco mais de 40 anos de idade Precisa acabar gente A justiça tem que agir mais firmemente em relação a isso Mudar algumas regras Só a lei Carolina Dickmann Que só foi falado na época em que Curtaram as fotos dela E mostraram ela nua aí Uma atriz da Globo Então na época chamou a atenção Mas e depois? E os outros casos que estão acontecendo? É preciso tomar cuidado Agora Apologia ao suicídio Só faltava essa né Só faltava essa Os pais foram comunicados Ou devem ser comunicados Tem que tomar atitude né Tem que repreender o filho Tem que sentar o filho e falar Olha é isso, isso, isso e aquilo E se não souber conversar com o filho Procure um profissional Isso é muito sério São essas informações de hoje Direto da redação Amanhã eu volto com mais Abraço a todos E até amanhã E o Jornal TVM vai ficando por aqui Obrigada pela sua audiência Um forte abraço E a gente se fala amanhã Jornal TVM Jornal TVM O que é isso?